No início da semana, nós mostramos a reclamação dos moradores lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, na rua Amadeu Castanho, né? Onde os galhos, olha aqui, estavam pendurados, né? Com a ventania, aquelas chuvas fortes que tivemos de vento e de granizo, os galhos caíram e ficaram pendurados na fiação, né? A gente tem o antes, mas já foi resolvido, viu, Neto? Mas vamos ver o antes, o Siriema, que mora lá, que filmou pra gente. Pois não, Siriema, diga lá. Essa árvore que eu tô mandando pra você aí, que você tá vendo aí, vê se você tem como mandar na companhia de força, avisando eles, que tá bem no fio, se dá mais ventania, que é capaz de arrebentar essa fiozinha aqui, daí nós vamos ficar sem força, uns par de dia. Siriema, não dá pra ficar sem força, nem algumas horas, quanto mais uns par de dia, rapaz. Pra você que assiste o programa Piracicaba Agora, você que assiste o programa Piracicaba Agora, pode ser nessa aqui, Lucas, obrigado. Você que acompanha o programa Piracicaba Agora tem que saber que espar de dia, quer dizer, alguns dias, entendeu? É o nosso dialeto, querido dialeto aqui da cidade de Piracicaba, do qual eu tenho muito orgulho. Eu, toda a população, nosso querido Ceci Elias Neto, né? Patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial, a nossa língua, a maneira de falar, que é muito importante. Vamos aos fatos. Fio segurando os fios, né? O galho, aliás, o galho sendo seguro aí, né? Apoiando, o galho apoiado em cima dos fios, um perigo, gente. Um problema bem complicado aí, que pode, como o nosso querido amigo Siriema falou, gerar aí até um curto-circuito, né? Um fio encostar no outro. Olha que perigo. Claro que nós encaminhamos até a CPFL e tivemos uma resposta positiva. E foi exatamente o que aconteceu alguns dias depois. E quem nos traz aí o problema resolvido é o querido amigo Siriema. Fala, Siriema! Boa noite, Neto. Viu, Neto? Essa foto que eu mandei para você é a foto daquela árvore que você mandou para eles. Eles mostraram para mim aqui. Daí, olha como que as coisas dão certo. Era o que veio cortar as árvores, que era irmão de igreja, rapaz. Como que deu certo? Faltaram agora de noite. Acabaram de sair agora daqui. Eu mandei para a TV Beira Rio. Daí, ele falou assim, mandaram para mim aqui. Eu falei, ah, então foi o rapaz da Beira Rio lá. Falei, você tem muito conhecimento com o pessoal. Falei, nossa, aqueles pessoal lá, o Neto, a Maria, é a mesma coisa de ser um irmão. E a Maria é a senhora irmã minha. Os dois é a mesma coisa de ser um irmão meu. A gente conhece mais de 10 anos. Eu vou contar. Mas eu agradeço, meu Neto. Deus abençoe. Quando aparecer alguma coisa, eu mando para vocês aí. Uma hora eu vou fazer uma visita para você e a Maria aí, tá? Vou fazer uma visitinha para vocês uma hora. Pode vir, Siriema. Pode vir. Bem-vindo aqui, viu? Você é super bem-vindo. Pode vir visitar a gente. Há mais de 10 anos, é verdade. Siriema nos ajudou, nós e uma família que estava desesperada. Vou lembrar, já vou falar do problema resolvido, que foi resolvido pela equipe da CPFL. Está lá o pessoal cortando e um dos componentes aí da CPFL, dos colaboradores, é irmão da igreja lá do Siriema, né? Que bacana, né? Ficou feliz, ficou feliz. Aliás, grato pela consideração por mim e pela Maria, né? Dizendo que nós somos irmãos. Muito obrigado, Siriema. Um abraço. Eu quero falar rapidinho do Siriema, que é o seguinte. Há 10 anos atrás, um senhor estava desaparecido aqui em Piracicaba. A família nos procurou e fez um pedido para divulgarmos aqui a imagem. Eu fui lá e entrevistei a irmã, né? Que estava super preocupada, o irmão havia desaparecido. O Siriema assistiu o programa e durante a matéria ele ligou para a gente lá, na antiga TV Beira Rio, lá no prédio de Mário Dedinho e falou, Neto, eu sei onde é que está esse senhor. Eu sei onde é que ele está. Na hora do programa... O Siriema, nós estamos indo agora com a reportagem. A equipe foi, foi para lá, pegou o Siriema, estava ali na Vila Resende. Ele conseguiu realmente encontrar a pessoa que estava perdida, a família emocionada. Fazia uma semana que esse senhor havia sumido de casa. Olha que bênção, né, Siriema? Isso é uma bênção, Siriema. A família ficou muito grata, a gente ficou muito feliz, Siriema também ficou muito feliz em poder ajudar, né, Siriema? Sempre assim. Um abraço, Siriema. Põe na tela. Coloca o carimbo. Vai lá. Tchau. Tchau.